Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel Cota Volteiro e hoje eu vou fazer o Bitterview, que nem é mais um Bitterview, é um Winnerview, porque eu não paro de ganhar do quinto episódio da quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Meninas, finalmente chegou outro desafio, outro desafio? Não é desafio, prova. Outra prova clássica do Corrida das Blogueiras, que é o do Publi Secrets. E dessa vez o Publi Secrets foi diferente, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes eu vou pedir pra você, por favor, curtir o vídeo, compartilhar com seus coleguinhas que estão acompanhando o Corrida das Blogueiras, de me seguir em todas as redes sociais, de se inscrever no canal e de ligar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Nas últimas temporadas do Corrida das Blogueiras, o Publi Secrets, ele era um desafio, era uma prova bem difícil, porque basicamente você tinha que pegar um objeto que era difícil de vender. Por exemplo, o clássico papel higiênico, que você tinha que dar outra função pra esse objeto, era proibido de falar que o objeto era pra banheiro, que era pra secar suor, que era pra... Enfim, várias coisas pra dificultar bastante a nossa vida. Só que esse desafio foi patrocinado pela Loja Americanas e a gente teve produtos reais pra poder trabalhar, né? Que deu, eu acho, uma facilidade pra coisa e acho que até foi uma forma de mostrar melhor habilidade das pessoas enquanto blogueiras dentro do programa. Porque, né, vender papel higiênico é um pouquinho complicado. Agora, se você vender um produto real oficial, aí é a função da blogueira. Mas antes, né, a gente tem que falar do começo desse episódio, em que a gente descobre... A gente não, eu já sabia. Em que vocês descobrem que o Cris foi eliminado no episódio passado. E eu não vou mentir, eu fiquei bem triste. Eu acho que o Cris, ele oferecia tanta coisa nova pra competição. A gente já tinha visto umas gays dentro da competição, mas eu acho que o estilo de conteúdo que ele cria, o estilo de maquiagem que ele faz, que é completamente editorial. É muito moderno, é muito atual. Eu acho que ele reflete super o que que tá acontecendo agora dentro da internet. Não só como entertainer, mas como artista. Enquanto e-boy, eu acho que ele é um e-boy, não sei se ele se identifica dessa forma. Mas eu acho que o trabalho dele é muito único. Ele ganhou desafios de uma forma muito icônica dentro do programa. E assim, eu fiquei chateado. Porque além de tudo, além de ser incrível, a bicha ainda era legal. Era a minha companheira de cigarro na sacada da dia. Então eu não vou mentir, eu fiquei bem chateado. Tava assistindo agora há pouco com o meu namorado, eu dei uma choradinha. Então, tipo, se você quiser ver uma outra perspectiva de maquiagem que não é a cara cheia de base, com cut-crise o tempo todo, corre pro perfil dele, porque eu acho que ele é um criador incrível. Enfim, não vou ficar lambendo o saco dele, né? Já lambi na estreia já, louca. E esse episódio, né, foi o episódio de Natal. Então eu tive que tirar um look de Natal do boutique, porque as estampas que eu tava criando já tinham sido meio que definidas na hora que eu descobri que é precisado de um look de Natal. E eu falo mais sobre isso no da closet. Então vai aqui no canal, vem dar uma olhada nesse rolezinho que é a história de sudoku. Eu acho que é bem interessante. Inicialmente, a gente tá no especial de Natal e a gente vai ter que fazer um amigo secreto. Então, uma pessoa por ordem alfabética pega o presente, dá pra outra pessoa, pega o presente, dá pra outra pessoa, pega o presente, dá pra outra pessoa. E depois, porque eu tinha ganhado o desafio passado, eu tinha vontade de trocar de presente com alguém. Eu lembro que eu pensei duas coisas. A primeira foi que eu achava a fritadeira elétrica mais fácil de vender, porque eu acho que é mais fácil as pessoas se relacionarem. Na minha opinião, era mais fácil. Mas também eu sabia que a Eli precisava de um computador mais do que eu precisava. E eu já dava pra imaginar que a gente ia ganhar aqueles produtos, né? Dava pra imaginar que a gente ia ganhar. Então eu troquei com ela, né? Porque eu achava a fritadeira elétrica um produto melhor pra vender. Mas também eu pensei, acho que seria legal se ela tivesse, se ela ganhasse esse computador. Então, é um vídeo lá. A gente, basicamente, não tem muito o que falar, porque foi um desafio bem direto. A gente tinha um briefing pra poder seguir, então tinha coisas que era necessário falar. Eu vou tentar lembrar de cabeça, porque eu lembro que eu tinha que falar de enfeites de Natal na minha publi do... da... da fritadeira elétrica, que não tem muito sentido, na hora que você pode pensar. Eu tinha que falar de panetone na hora de falar do produto. Eu tinha que falar que... eu acho que a frase era na americana, tem de tudo pra você renovar a sua casa, utensílios de cozinha, alguma outra coisa e materiais pra cama, mesa e banho. Era uma frase bem grandona que eu tinha que decorar. E eu não podia usar as palavras tipo preparar. O que eu achei de boa, porque eu não sou o tipo de pessoa que fala preparar alimentos. Eu falo fazer comida. Vamos fazer comida. Ai, vamos preparar a... não, vamos fazer a junta. Vamos fazer o frango. Vamos fazer? Não é mais sentido. Faz mais sentido, né? Eu sou... Tenho a boca no caminhão dele, então... Primeiro tirei essas coisas do panetone e do enfeite de Natal logo no início, porque se eu tirar isso da minha cabeça, não tem que arranjar um jeito de enfiar isso no meio de alguma história. Então eu só falei, gente, Natal chegou. Então tem que usar enfeite, escompanentor, hein? É fine. E segue. O que eu lembro também, a gente tinha 30 minutos pra escrever o texto e eu escrevi o texto num papel, tá? Eu escrevi o texto num papel, só que depois que a gente escrevia o texto, eu acho que a gente ou fez a prova e foi almoçar, ou a gente almoçou e depois fez a prova. E algum dia inverteram a ordem desse rolê. Só que a gente não podia ficar com esse papel. A gente tinha um momento de pausa, né? Entre o momento de escrever o texto e o momento de fazer a prova, só que a gente não podia usar esse momento entre gravações pra poder ler o texto, pra poder decorar ele. Eu acho que até, tipo, o que você fez tem que estar na sua cabeça nesses 30 minutos. O rolê que aconteceu foi que, à medida, já que eu tinha um tempo livre, eu comecei a editar o texto na minha cabeça como eu achei que ele poderia ficar melhor e coisas que eu poderia ter falado. Tipo, a coisa do... Eu ia falar que eu era uma negação na cozinha, mas eu adicionei o negócio de quando eu vou fritar um ovo, ele sai cozido. Pra ficar um pouco mais engraçadinho, etc. Então, na hora que eu fui fazer a prova, o texto que tava na minha cabeça já era completamente diferente do texto que eu tinha escrito. Eu mudei a ordem de coisas na minha cabeça. Tudo isso, assim, escrevendo na cabeça. E mais uma coisa que eles não mostraram dentro do programa, é que a gente teve um minuto pra ler o texto antes de apresentar. Eles deram, acho que, um ou dois minutos pra gente poder ficar lendo repetidamente e eles não mostraram essa informação. A gente podia, né? Era permitido a gente ficar com o texto na mesa. Pra não ficar com o ar de arrogante, o que é, né? Difícil de acreditar que seja uma coisa que eu me preocupe, mas sim, pra não ficar com uma coisa de arrogante, eu não quis pegar e falar pro diretor do programa, olha, não preciso desses dois minutos pra ler o texto, tá? Eu tenho texto na minha cabeça e eu não preciso disso. Então, esses dois minutos que eu tive, eu peguei as duas folhas que eu tinha e fiquei olhando, assim, tipo, uhum, 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 sem ler nada. Tipo, sem ler de verdade. Até porque eu tava com medo de ler o que eu tinha escrito antes e esquecer o que tava na minha cabeça. Então, eu fiquei com o papel assim, oh yes, letters. Uh, uau, papel. Olha que sulfite macio que eu estou segurando na minha mão. Só pra passar o tempo, mas antes de apresentar, eu peguei e entreguei o meu texto pra Paula. Eu entreguei meu texto pra Paula e ela falou, não, pode ficar na mesa. Eu falei, não, não precisa. É, não só porque eu tava confiante com o texto na minha cabeça, mas principalmente porque como a gente ia ter que interagir com o produto, eu achei o pedaço de papel dobrado do lado da mesa muito feio. Eu achei que ia ficar cagado você ficar, tipo, ter que interagir no papel e ter uma folha de sulfite amassada no canto, sabe? Pensei, tipo, como vai ficar isso visualmente? Eu acho que fica mais bonito se não tiver nada, né? Claro. Então, e qual que foi uma... Então, eu fiz isso. E qual que foi a minha surpresa dentro desse negócio? Que a gente não podia, tipo, ficar só com o produto na mesa. A gente tinha que interagir com a caixa. A gente precisava ter a caixa. Então, pessoas como, tipo, a Paula, que, tipo, abriam a caixa e tiravam o celular. Ou o Rafa, que abria a caixa e tirava um tablet. Eu tinha que tirar um forno elétrico de 20cm parecendo um botijãozinho de gás. O negócio era grande. E eu fiquei muito puta com isso. Eu falei, tipo, assim, mano, eu tenho muito mais dificuldade pra tirar isso aqui de dentro da caixa do que as outras pessoas. Então, tipo, eu fiquei com muito medo de ficar cagado. Mas deu certo. Acabou que, tipo, tudo que eu tinha planejado, eu falei exatamente como eu tinha planejado, exatamente na ordem que eu tinha pensado. Então, work. Beautiful. Maravilhoso. Vamos falar de uma apresentação de cada vez? A primeira pessoa a apresentar foi a Paula. E a Paula foi um pouco difícil de ver. Na minha cabeça, o que eu acho que aconteceu é que ela tava pensando nessa apresentação como um story que ela tava fazendo ou como um reels que ela tava fazendo. E ela não encarou isso como uma apresentação para essas quatro pessoas. Então, eu particularmente achei que ela falou um pouco baixo e achei que ela falou o que tá certo, né? Que ela falou com os seguidores dela, né? Basicamente. Ficou uma coisa bem pessoal, bem mínima. Eu acho que ela podia ter feito um pouco mais para o público, um pouco mais exagerado. Mas eu sou exagerado, eu sou drag queen, eu sou de teatro, eu sou insuportável. E também, claro, ela ficou lendo bastante o texto, ela ficou lendo bastante o negócio e acabou dando uma atrapalhada, né? Foi difícil de ver. Adoro a Paula. Foi meio desconfortável. Tadinho. A próxima foi eu e eu fui muito bem. Zero críticas. Próximo. Dos desafios que eu ganhei até agora na competição, o primeiro do lobo, algumas pessoas podiam falar sim que não tava tão legal quanto o da sereia ou que não parecia tanto um lobo, parecia um gato, beleza. O segundo, talvez eu tenha ficado tão bem finalizado, algumas pessoas falavam que não tinha a ver com a festa da GK, que é tipo uma micareta e tem o Abadada, a GK, etc. Mas esse aqui eu acho que não tem muita margem pra discussão. Porque não tem muita margem de interpretação. Eu tinha que chegar, eu tinha que vender o produto, eu tinha que obedecer o briefing e eu fiz isso. Ai, gente, não tem como. Vai, deixa eu ficar feliz com essa. Por favor. A próxima foi a Jade e a Jade me assustou. A Jade me assustou dentro desse rolê porque a Jade, ela é uma pessoa bem ansiosa, bem nervosa. Vocês viram no começo do programa que ela estava tremendo bastante e é uma coisa que acontecia bastante da gente ver ela com uma stremedeira, com uma ansiedade, etc. Mas ela se mostrou bem confiante e bem tranquila no palco, sabe? Eu acho que ela fez uma coisa muito mais difícil do que eu faria, que ela tentou inserir uma história de estar conversando com a mãe, de estar falando com o tio do pavê, de estar falando com a vó, etc. Então eu acho que isso deu uma complicada até, no rolê, uma complexificada que eu achei até legal. Mas uma coisa que os jurados falaram que eu não tinha me atentado é tipo, ela fez tanto o negócio sobre essa interação familiar que acabou não falando tanto sobre o produto. O que faz sentido. Eu não tinha prestado atenção nisso, pra mim foi uma boa apresentação. Mas eles falaram que isso fez sentido. E ela trocou desconto por oferta. Que... O desconto é uma oferta? Você pode ofertar um desconto... Mas você não pode descontar uma oferta. Exato. Beijo. Jade foi incrível. Eu gosto muito da Jade. Gostei muito dessa apresentação. Fiquei um pouco nervosa, assim. Caralho, achei que eu tinha ido bem. A Jade pode ganhar. Depois da Jade foi o Eric. E o Eric foi desconfortável de ver, tadinho. Deu pra ver que ele se perdeu bastante. Não... Ele se perdeu dentro da própria cabeça. Ele mesmo falou no... No... No depoimento que ele não conseguia lembrar a palavra presépio. E eu lembro de no backstage, ele ficava perguntando pra mim ou pras pessoas, tipo Qual que é a minha palavra? Qual que é a minha palavra? E eu falava presépio. Ou ele falava, tipo, é trapézio. Eu falava, não, bicho, é presépio. E ele acabou se atrapalhando bastante, assim. E eu fico desconfortável. Tadinho. E também ele ficou... Ele deu uma enrolada. Que é uma coisa que, tipo... Não parece, mas eu escrevo bastante quando eu vou fazer alguma coisa. Ou então, eu tento seguir bastante o briefing. Porque senão eu tenho pavor de ficar. Porque aí... E você sabe... E aí... E não sei o que, não sei o que lá. Mas também existe não sei o que, não sei o que lá. Mas pode ser que não sei o que, não sei o que lá. Mas eu lembro que era minha infância, não sei o que, não sei o que lá. E o meu tio não sei o que lá. E vai, tipo, abrindo muitos assuntos. Vai dando uma... Uma... Saída do foco. Sabe? Então acho que... Sei lá. Podia ter falado, olha... Caixa de som. Muito boa. Ouça a caixa de som. Tá sentindo? Acho que ele podia chegar lá, vestido doente e falar, caixa de som. É boa. É, muito boa. Depois do Eric foi o Rafa ou a Sara Vica. E essa apresentação foi, tipo, extremamente polida. O Rafa, a Sara, ele tem esse negócio que ele é muito polido ou polida. Pra poder fazer a apresentação dele. Só que uma coisa que falaram é que, tipo, realmente ficou bem comercial. Ficou bem o que você esperaria de ver num programa de televisão, por exemplo. E acabou faltando aquela coisa que a gente espera de um influencer, né? Porque quando a gente vê a promoção de influencer, o motivo pelo qual se contrata um influencer é porque ele tem uma personalidade específica, uma marca específica pela qual as pessoas se identificam. Então, quando não tem essa singularidade do Rafa, quando não deu pra ver a singularidade da Sara Vica, aí acaba ficando um pouco impessoal. Além do tropeço que ele teve e do 64 giga de memória RAM, que... Tá boa essa memória RAM. Tá babado, né, Vi? Nossa, não é memória RAM. O memória é uma gol inteira, mona. Mas eu vou confessar que eu não saberia isso, porque eu não sei, a gente não sabia a diferença de memória interna, memória RAM, até o meu namorado me explicar. Mas é tipo assim, não tá nem um pouco... É que nem a roupa do semana passada, do Rafa. Não era mal feita, não era cagada, não era, tipo, tosca, sabe? Só faltava alguma coisinha. A próxima... A Elay. Ainda conta que não é aquela que ganhasse. Eu queria que ela ganhasse. Eu não sei porquê, mas tipo, pra mim, a ideia de ver a Elay, tipo assim, tá assistindo alguma coisa no YouTube, interrompe pro comercial, e nesse comercial tem a Elay falando... E aí, gatinha? Tudo bom? Você vai se sentar, tá bem? É, gato! Uma pessoa vender um notebook falando... É... Pra mim, é tão hilário. É tão engraçado. Porque, sei lá, você imagina qualquer coisa sendo vendida com isso, sabe? Eu imagino uma pessoa vendendo fricô, falando... É, gata, agora um notebook. Pra mim, conversa as duas coisas. E o contraste, pra mim, é genial. E eu amo toda a tonalidade de falar... Essa tela é Full HD. A câmera é Full HD. E aqui tu tem um coiso... Esse coiso aqui do lado, que é pra digital. Então, a sua irmã vai pegar? Não. Eu acho, tipo... O tempo tava acabando. E ela falar... A sua irmã vai pegar? Não. Mas, tipo... Na caruda... Tipo, ninguém vai perceber. Que eu só falei assim porque acabou o tempo. Eu quis terminar a minha propaganda assim. Quis terminar o meu público assim. A sua irmã vai pegar? Não. No final do episódio, acabou que eu e a Jade ficamos entre as melhores. E a gente acabou tendo mais ou menos o mesmo tipo de erro. Ela confundiu oferta e desconto. Ela trocou essas palavras. E eu troquei as palavras cama e casa. E pra mim... Na minha concepção... Isso não é errar uma palavra. Isso é errar uma letra. Faz sentido. Não faz sentido. Porque desconto, oferta... Pode até estar perto. Mas não é mal palavra. Agora, cama e casa... É uma letra. E aí? Pela terceira semana consecutiva. E eu não tinha certeza antes de ter perguntado isso no depoimento. Tipo assim... Isso já aconteceu antes? E a mulher do depoimento fala assim... Não sei. Mas, olhando o Wikipedia. Olhando a página do Correio das Blogueiras. Feita por fãs. Esta é a primeira vez na história do programa. Que uma pessoa ganha três episódios consecutivos. Algumas pessoas já ganharam três episódios. Mas eu ganhei três episódios consecutivamente. Que eu acho bom. Que as pessoas esquecem. Quem ganhou os desafios passados. Que a semana vai passar. As pessoas não reassistem. Mas... Quando é três episódios seguidos. Não tem como me esquecer. Né? As pessoas vão levar. Estando lá. Eu me senti muito bem. No Correio. Eu me senti bem. Enquanto artista. Enquanto pessoa. Enquanto profissional. Eu tava me sentindo tranquilo. Eu tava me sentindo feliz. Quando tava acontecendo. E é estranho estar aqui fora. E ver tanta gente me detestando. E falando que eu não merecia ganhar as coisas. Que eu sou arrastado. Etc. Etc. Mas... Porra. Até agora na competição. Eu ganhei três desafios consecutivos. Fui a pessoa que mais ganhou desafios até agora. E... Eu tô muito feliz. E até um tempo atrás. Eu tava com dificuldade. De ficar feliz. Pelas minhas conquistas. Porque as pessoas ficam desvalorizando. Sabe? E até hoje. Eu postei no Twitter. Tipo. Ai. Três... Três... Três vitórias consecutivas. Tá bom pra vocês? E a pessoa não discordou que eu merecia ganhar. Falou tipo. Ai. Você. Realmente mereceu. Eu ganhar. Mas na final. Quem vai ganhar. É a Eli. Porque a Eli tem carisma. E não é forçada como você. Então assim. Vocês continuam me atacando. Mas se não tem como discordar das minhas vitórias. Então é ponto pra mim ainda. Pode desgostar de mim. Pode me odiar à vontade. Porque sinceramente. Eu também me odeio. Mas... Discordar das minhas vitórias. Não pode. O vídeo é ficando por aqui. Tô muito cansada. Porém tô muito feliz. Não se esqueça de fazer tudo. Curtir. Compartilhar. Me seguir em todas as redes sociais. Se inscrever no canal. E ligar o sino pra não perder nenhuma notificação. Eu só consigo postar mais de um vídeo por semana. Porque eu tenho o André Babstut. Que é o editor oficial desse canal. Que a gente só consegue manter ele editando. Porque a gente tem um apoia-se. Por favor apoie o canal. Pra que eu consiga pagar o André. Pra continuar produzindo conteúdo. Tá? O nome da apoiadora vai aparecer aqui do ladinho. Enquanto isso eu vou contar uma coisa pra vocês. As pessoas continuam me chamando de forçada. Mas gente, presta atenção. A cada episódio que passa. Eu tô ficando mais quieta. Não porque me disseram que eu estava sendo forçada. Eu tava fazendo demais. Mas porque eu tô muito cansado. Em vários momentos. Desse programa. Desse episódio em particular. Vocês me pegam tipo assim. Estou sorrindo. Cansei. E tipo com a boca fechada. Com cara de cu gigantesca. Porque eu tô cansada. E porque eu tô perdendo meu carisma. Ao decorrer do programa. Porque é muito cansativo. Tá? Então assim. Para de falar que eu tô forçando. Porque eu literalmente. Estou ficando sem forças. Doente do programa. Eu acho que eu tô forçando meu carisma. Eu acho que eu tô forçando meu carisma.